DJ Pissot, o estouro da mídia oficial É a missura, Luna Fox Já sabe, vem comigo, é o Andrezinho na voz Então vem comigo Misturando reggaetom, brega funk e sol, sol E nessa pegada vai, é o Andrezinho vai gerar Brega funk consciente, vem remete e vem com a gente Remexendo o bumbum, com o baguinho do gueto Vem pra cá te bum, vem, a univan bumbum Nesse vital redução, do brega funk e o reggaetom Vem pra cá te bum, vem, a univan bumbum Nesse vital medo som, do brega funk e o reggaetom Vem pra cá te bum, vem, a univan bumbum Nesse vital medo som, do brega funk e o reggaetom É uma treze que tá mandando só elas que tem o dom Uma partida diferente, é o brega funk e o reggaetom É uma treze que tá mandando só elas que tem o dom É uma partida diferente, é o brega funk e o reggaetom É uma treze que tá mandando só elas que tem o dom É uma partida diferente, é o brega funk e o reggaetom Bubum vai, Bubum Tom, Bubum vai, Bubum Tom É uma batida diferente, brega funk e reggaeton DJ Pissom, o estouro da mídia E a mistura, Luna Facts Já sabe, vem comigo, é o Andrezinho a voz Então vem comigo Misturando reggaeton, brega funk é só, só E nessa pegada vai, é o Andrezinho vai gerar Brega funk consciente, vem remexe, vem com a gente Remexe do bumbum, com o bumbum Vem pra cá, Tibu, vem, Onibam, Bumbum, ah Nesse beat aumenta o som, do brega funk e reggaeton Vem pra cá, Tibu, vem, Onibam, Bumbum, ah Nesse beat aumenta o som, do brega funk e reggaeton Vem pra cá, Tibu, vem, Onibam, Bumbum, ah Nesse beat aumenta o som, do brega funk e reggaeton É uma adresse que tá mandando, só elas que tem o dom Uma batida diferente, é o brega funk e reggaeton É uma adresse que tá mandando, só elas que tem o dom É uma batida diferente, é o brega funk e reggaeton É o Adresse que tá mandando, só elas que tem o dom É uma batida diferente, é o brega funk e o reggaeton Bubum vai, bubuntom, bubu vai, bubuntom É uma batida diferente, brega funk e o reggaeton